E agora o Matérias de Capa vai para a sua entrevista. Eu converso agora ao vivo com José Augusto Curvo, que é presidente do PDT. Eu quero agradecer a participação ao vivo do senhor agora aqui no Matérias de Capa. Muito obrigada pela sua participação nesta hora do almoço. E, presidente, eu acho que o principal assunto que vem aí noteando os nossos telejornais, e não só de agora, isso há um bom tempo, é com relação, na época, a possível saída do governador do partido do PDT e agora com o anúncio oficial na última segunda-feira, de fato, ele deixou o partido. Eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente. Qual é a análise que o senhor faz como presidente do partido nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. É, realmente ocorreu o que nós já esperávamos. O governador Pedro Taques vinha dizendo que ia afastar do PDT. É claro que isso, nós perdemos a maior liderança dentro do partido. E isso, quando você perde uma liderança expressiva, como é do governador Pedro Taques, o partido sente, fica sempre uma ferida, fica sempre uma mágoa dentro do partido. Porque nós lutamos, o partido lutou para ele ser senador, para ser governador, e com o afastamento dele desestrutura o partido. Mas a gente, como se diz, os líderes passam, mas o partido fica. Está aí o exemplo do PSB, que perdeu o seu maior líder do campus, lá em Pernambuco, e continua expressivo, faleceu no desastre de avião, e nós perdemos o nosso maior líder. Mas nós temos que estruturar o partido. O PDT está acima da questão. Se parar para pensar, nós somos o quinto maior partido do país. Nós temos 20 federais, 5 senadores, e nós temos que erguer a cabeça e continuar a luta. Nós já vinham esperando, o Pedro já tinha anunciado há tempo, e nós estamos agora estruturando o partido para as próximas eleições de 2016. Na opinião do senhor, as atitudes que haviam sido tomadas pelo deputado Zeca Viana, se comportando aí de forma como oposição na própria Assembleia Legislativa com relação ao governo do Pedro Taques, ainda no partido, no PDT, o senhor acha que essas ações, essas atitudes fizeram com que o governador tomasse essa atitude de, de fato, sair do partido? Eu acredito que isso aí foi a gota d'água. O Pedro já não vinha satisfeito dentro do partido, desde quando ele era senador, nunca apoiou. O partido estava na base de Dilma, ele foi na contra-base de Dilma. Sempre teve a decisão dele pessoal de não apoiar a presidente Dilma, todo mundo respeitava dentro do partido, mesmo o partido estando na base, mas ele já vinha querendo sair do partido. Eu acho que o Zeca precipitou, mas o Zeca, se a gente falar do deputado Zeca Viana, em 2013, quando recebi o convite do governador para ser candidato a deputado federal, como o único médico que iria participar do pleito de 2014, ele me convidou. O Zeca, quando começou a campanha, foi eu, o Zeca Viana e Pedro Taques. Rodamos praticamente todos os municípios do estado, nós três juntos. Quer dizer, o Zeca tem uma proximidade muito grande com o Pedro. Inclusive, quem me convidou foi o Pedro, com o aval do Zeca. E eu acho que teve esse desentendimento, mas não foi o motivo principal, porque até teve aqui em Cuiabá, na minha residência, nós fizemos uma reunião com o Carlos Lupe, o Lupe teve com o Pedro Taques, o Zeca botou o partido à disposição do Pedro, que assumiu o partido, o Lupe também, e não foi isso. Quer dizer, eu acho que o Zeca pode ter precipitado, mas o Pedro saiu, como ele me entregou uma carta através da Casa Civil, do Paulo Taques, dizendo que a saída dele é uma saída voluntária, fora o íntimo dele, é uma questão pessoal. E agora, o partido, de um modo geral, o PDT, sai da base aliada do governo na Assembleia? Na Assembleia, no governo, não. Nós não vamos sair da base do governo. O PDT, nós tínhamos a liderança maior, que era o governador. Ele afastou, mas nós temos um deputado que apoia o Pedro, que apoia o Pedro e temos o Zeca que não está, é como se fosse uma oposição. Mas o partido, o Zeca Viana se encontra hoje lá com o Carlos Lupe, até eu era para ir para Brasília, não deu para o motivo pessoal de eu acompanhar o Zeca Viana. Vai ter uma nova diretriz do partido sobre o Mato Grosso. E, provavelmente, no início do mês, o Lupe, que é o presidente do partido, nacional do partido, vai estar aqui em Cuiabá, e nós vamos tomar essa decisão. Eu acho, eu não sou, e nós temos que participar da BAPA, até nós ajudarmos eleger Pedro Taques. Agora, hoje nós não temos cargo. O PDT que ficou, não tem cargo no governo. Os cargos do PDT, que estão, os pessoas do PDT que estão no governo, são ligados a Pedro Taques, a do seu próprio gabinete. Nós não temos cargo no governo do Pedro. Então, eu não sei que o Pedro vai nos chamar, vai conversar, mas nós tomamos até uma posição. Mas, eu acho que nós ajudamos a elegê-lo, e nós temos que ter uma conversa. Isso aí que vai ser a questão. Não sei se vai ser, hoje, que está vindo de Brasília, o Zeca com o Lupe, para decidir. Mas, eu acredito que nós não temos. Nós temos o Zeca, que fala que é a oposição, mas também vota a favor do governo, e nós temos o doutor Leonardo, que é do PDT, e é a favor do Pedro Taques. E, com relação ao governo municipal, o diretório também anunciou a saída da base aliada do Mauro Mendes. Isso é uma forma, de repente, de também cobrar mais cargos, mais espaço na prefeitura de Mauro Mendes? Não, o que nós não estamos atrás de cargos. Nós tivemos uma reunião, estou com o presidente do diretório municipal de Cuiabá, nós tivemos uma reunião do diretório, em que a posição foi essa, de a gente ficar afastado da administração, que nós estamos fazendo parte da administração do Mauro Mendes. O Mauro Mendes é meu conhecido, é empresário, não tenho nada contra o Mauro. O Mauro está fazendo até uma administração, que em alguns pontos ele está acertando, em outros eu acho que ele está falhando. Mas nós não estamos, assim, decidindo, questão de ser oposição a Mauro. Nós não estamos fazendo parte da base do governo. Como eu sempre tenho dito quando vou à Brasília, o governo federal tem um ministro que é do PDT. Então o PDT não pode dizer que é independente, que ele tem um ministro lá dentro. Então, para ele ser independente ou não fazer parte da base, ele tem que entregar o cargo. Com certeza. E com relação, assim, ainda falando de prefeitura, a gente sabe que na Câmara Municipal existem dois vereadores que são do PDT, que é o Adevair Cabral e também o Renival do Nascimento, que já anunciaram que não vão deixar a base aliada. Como é que fica esse conflito aí? Não, a questão de deixar uma base aliada, eu estive conversando com o Adevair e pessoalmente estive com o Renival. Inclusive eu disse a ele a postura do diretório do PDT Municipal. Eles são dois vereadores que estão lá na Câmara, mas o PDT não está na base do Mauro. Isso nós não estamos, porque nós não fazemos parte da administração, não fazemos parte da reunião, não temos discussão nenhuma dentro dessa coligação que ajudou. Ajudamos a eleger o Mauro, mas a interlocução de Mauro era somente com o Pedro Táxi. O Pedro saiu, mas não estamos praticamente sem ter interlocução com ele alguma. Nós temos uma determinação do diretório nacional de o PDT ter candidatura própria em todas as capitais do país. Então nós temos que fazer esse debate. Ao conversar com os vereadores, eles me disseram que vão afastar do PDT e vão acompanhar o Pedro Táxi. Então, se eles vão afastar, eles não têm, eles têm que votar de acordo, como eles disseram. Vão votar de acordo com a consciência deles, com o que é bom e interessante para Cuiabá. Eles votam o que não é, eles não votam. Nós não vamos exigir que eles sejam contra o Mauro. Mas o partido, para estar na base do Mauro, nós não queremos cargo. Nós queremos ser ouvido. Eu, como disse há pouco, que eu não concordo com muita coisa na saúde, não concordo. Eu voltei para a política depois de 20 anos e o tempo todo eu disse que Mato Grosso é o único estado da federação que não tem um hospital materno infantil. Eu entrei para brigar para o hospital. Tem um hospital materno infantil? Falei o tempo todo na minha campanha que Mato Grosso tem que ter um hospital materno infantil. Mato Grosso, Cuiabá. Quer dizer, Cuiabá tem que ter. Já disse para o governador Pedro Táxi, já falei isso uma vez com o Mauro, com o Celso. Que nós temos que ter um hospital infantil. Não é possível o Mato Grosso estar atendendo aqui em Cuiabá todas as crianças, misturado com adultos, em pronto-socorro, em UPA. Nós temos que ter. Está aí o hospital parado há mais de 25 anos, 30 anos, o hospital central, que seria o hospital condizente para ser um hospital materno infantil. Tive uma reunião depois da eleição do governador. Eu fiquei como o primeiro supreto, lutei pela saúde, mas fui falar com ele que é o pensamento nosso fazer um hospital materno infantil. Trouxe um projeto para o governador, um projeto que a construtora Pranova tinha pronto em mãos para transformar o hospital central num hospital infantil. Entreguei, conversei com o Pedro, ele mandou falar com o Paulo Táxi, unir com o Paulo Táxi, o secretário da cidade, o secretário de saúde, o subsecretário de saúde e apresentamos o projeto para ele. O governo se interessou e tem que construir, nós não podemos. O ponto de socorro municipal, que Mauro fala que vai fazer, ainda tem mais de 20 meses, eu acho que vai muito mais de 20 meses, é dois anos, nós não podemos deixar. Nesses dois anos, morrendo tanta criança, tantas mães, nós não temos aqui um centro para tratamento de gravidez de alto risco. Então, isso foi a minha postura. Isso eu sou contra. Sou contra hoje a saúde que está aí, no estado do Mato Grosso. Mas nós, para fazer parte da base do Mauro, nós temos que conversar. Não queremos caso, mas queremos participar. Quero agradecer aqui a participação ao vivo. José Augusto Curvo, presidente do PDT, mais conhecido como Tampinha. Obrigado pela sua participação. E a gente aguarda, de repente, o próprio deputado Zeca Viana, com o presidente nacional do partido, dar mais esclarecimentos a respeito desse novo momento no partido aqui em Mato Grosso. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua participação.